Essa daqui, gente, é porque ela não cansa de passar vergonha. Carla Zambelli, deputada federal pelo PL, do Bolsonaro, lá de São Paulo. Ela comunicou que vai enviar o vídeo fake de Padre Júlio ao Vaticano, mesmo depois da Arquidiocese arquivar o caso. Conta aí pra gente, Ivan. Pois é, né? Zambelli, além de tudo, ainda está atrasada. Neste caso, porque ontem, a Arquidiocese de São Paulo, instância máxima da Igreja Católica em São Paulo, divulgou uma nota informando que arquivou a investigação contra o Padre Júlio Lancelotti, que havia sido aberta a partir do vídeo enviado pelo presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Milton Leite, um vídeo que mostra um homem se masturbando, um vídeo com mensagens de teor sexual, que eles associavam ao Padre Júlio. Esse vídeo passou por uma perícia, o fórum encaminhou a uma perícia, ao professor Mário Gaziro, da UFABC, foi emitindo um laudo, comprovando que esse vídeo é falso, que não é o Padre Júlio. Mas mesmo assim, esse vídeo foi enviado pela Câmara dos Vereadores para a Arquidiocese de São Paulo e para o Ministério Público. E aí a Arquidiocese informou que arquivou a investigação porque esse vídeo já roda desde 2020. E lá em 2020, o Ministério Público de São Paulo havia emitido um parecer falando que não há materialidade qualquer para afirmar que seja o Padre Júlio naquele vídeo. Então, a Arquidiocese recebeu e falou esse aqui é o mesmo vídeo, sem novidades. O Ministério Público já deu parecer que esse vídeo aqui é falso, portanto, a gente está arquivando. E aí, na nota em que a Arquidiocese afirma que vai arquivar a investigação, ela também informa que está comunicando a Santa Sé. Santa Sé, o que é? O Vaticano, né? Que está comunicando ao Vaticano a sua decisão de arquivar, ou seja, comunicando que o vídeo contra o Padre Júlio é falso. E aí a Carla Zambelli vem hoje, na quarta-feira, nas redes sociais, falando que enviará o vídeo diretamente ao Vaticano. Um dia depois da Arquidiocese de São Paulo afirmar que já informou ao Vaticano sobre o arquivamento dessa denúncia. E é engraçado que a Carla Zambelli venha a público dizer que vai enviar esse tipo, esse vídeo, diretamente ao Vaticano, como se ela tivesse uma baita interlocução dentro do Vaticano, né? Ela tem o e-mail do Vaticano, vai enviar lá e fazer uma denúncia contra o Padre? Bom, ainda que ela o faça, a Arquidiocese de São Paulo, que é quem representa o Vaticano no estado de São Paulo, já arquivou esse vídeo, já comunicou a sede do Vaticano, né? E, portanto, a farsa contra o Padre Júlio foi desmontada. é porque é uma olhada de arquidão, nachifica o Padre Júlio